É neguinha É neguinha Ói, ói Bota a mão pra cima, ói Bota a mão pra cima, ói Bota a mão pra cima, ói Se fosse já perfeito Nessa estrada não estaria tanto tempo Nessa caminhada, artista independente Dá pra não ter uma responsabilização E não ver dizer que não O lance é uma passagem, o tabuleiro Causar bem do teu olhar A cabeça é impunis, isso ele já era Tua rainha, fascista, enquanto já era Vai cair o rei Ôi, 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 ôi Vou Bota a mão pra cima, ói E aí, backup, ói não é O cilundi Que é coar, pra soar, sempre foi assim, ó, o que vivi? Acho melhor não desacreditar, pico, os moleque eram albídeos, mas o dia existia. É o ser humano, o egoísmo e uma daga, a pátria amada, o que oferece a teus filhos, sofridos, dignidade ou jaziroso. O forneiro vira o nome, o nome é seu ofício, é a uva, o trigo, a pasta, o orifício, E quem fornece a brisa, se fortalece um cunhado de desgraçados, mal amados, que só querem matar a fúmula. E agora quem é mais ou menos homem, irmãos, na pior situação, MC bom, é mais que toda a chave retrante. Sua rainha tá se escando, o país tá na mão, o país tá na mão, o planeta tá morrendo já, vai cair o rei. Saludo, louco, louco, louco! Ei, saludo, louco, louco, louco! O primeiro que cola raço e o paio ife ir, os moleque eram albídeos, Uaaaah! Chega a família Quega a família Quega a família Quega a família Mestimulai em venei.